Ah, aquele lindo teatro municipal por onde grandes e célebres artistas passaram. Fico revoltada quando lembro-me que um ex-prefeito de Campinas, criatura insensível, avessa às artes e à tradição, mandou demolir aquele lindo teatro, alegando que o prédio corria perigo, além de outros defeitos mais, que logicamente seriam fáceis de recuperar. Não me conformo porque o povo campineiro, culto, tradicional, sempre orgulhoso do seu patrimônio, não teve coragem de protestar contra a demolição. Deveria ter reagido e lutado com todas as garras, exigindo que a prefeitura mandasse vir de fora engenheiros e técnicos especializados para salvarem o teatro, impedindo assim tamanha loucura e imbecilidade. Francamente, revoltou-me muito a falta da reação do povo campineiro. Mamãe encontrou em sua amiga Eulália, mãe da Lilia, a menina pianista que morava na rua Maria Monteiro, esquina da nossa rua, uma grande aliada no entusiasmo pela doutrina espírita. Trocavam livros sobre esse assunto, contavam casos sobre o espiritismo e também algumas pequenas experiências. Eulália estava ficando tão fanática que dizia ver espíritos ao lado das pessoas, principalmente Chopin, ao lado do piano, quando os pianistas apresentavam-se no teatro. — Que loucura! Mamãe e eu não acreditávamos nas suas visões, que em geral eram muito contraditórias. Ela vivia com a cabeça cheia de fantasias, mas, contudo, era uma criatura alegre, boa e simpática. Uma vez, as duas descobriram uma casa perto do bosque, onde todas as quartas-feiras à tarde realizavam-se sessões espíritas. — Elas, curiosíssimas, começaram a frequentar. Eu ficava na casa da Eulália, fazendo companhia à Lilia, e deliciando-me ouvindo-a tocar piano, enquanto as duas iam à sessão. Mamãe voltava admirada, contando que a médium era uma preta simples, cozinheira, acanhada, falando baixinho, sem cultura alguma, e que recebia o espírito de um juiz. Ela transformava-se toda quando esse magistrado a incorporava. O semblante e a sua voz mudavam. Falava alto, frases difíceis e... Num português corretíssimo, fazia discursos comoventes, sempre enaltecendo Deus, pregando a honestidade, a moral e a justiça. Eram sermões muito inspirados que emocionavam todas as pessoas presentes. As duas voltavam para casa, felizes e com a fé revigorada. Bom, os filmes estavam passando em Campinas. Nas matinês de domingo, assistia Rebeca, com John Fontaine e Laurence Olivier. Tudo isso e o céu também, com Bette Davis e Charles Boyer. E outros maravilhosos, com Diana Durbin. Cece e eu só conversávamos sobre Rebeca, o que mais nos empolgou. Mas o mais surpreendente filme que começou a ser levado no cinema foi... E o vento levou! Infelizmente, era proibido para menores por ser muito longo. Mamãe foi com o papai num domingo à matinê. Ela emocionou-se tanto com esse filme, que só falava nele o tempo todo, desde manhã até a noite. Eu já sabia de cor todo o enredo. Enquanto ela o descrevia, com todas as minúcias, eu ia imaginando o colorido, o vestuário, a beleza da artista principal que fazia Scarlett, o charme de Clark Gable e a interpretação fantástica, engraçadíssima e inigualável da negrinha que fazia o papel da espeloteada empregadinha da Scarlett. Só Hollywood sabia trazer com tanta arte e esplendor a alegria e a felicidade ao mundo, principalmente àquela pacata cidade do interior, tão distante dos grandes centros. Naquela época, Hollywood ainda preocupava-se com a emoção e com o sentimentalismo das pessoas arrancando risos e lágrimas alternadamente e sempre fazendo com que a gente refletisse sobre o poder da bondade e do exemplo de uma vida honesta. Depois começou a decadência. O cinema só se preocupando com a técnica a serviço da mediocridade, deixando os bons exemplos de lado para se empenhar com muita astúcia em excitar os instintos inferiores do povo visando somente ao lucro desvairado. Que lástima! Menininha Lobo havia ido ao rio para ter aulas da nova técnica com Madalena Talhaferro. Ela deixou sua amiga e aluna, Nené Cabicudo, em seu lugar. Assim, passei a ter aula com a nova professora durante a sua ausência. Foi ótimo para mim. Com a mestra substituta, comecei a me sentir mais solta no piano. Ela não exigia tanto o rígido cumprimento da maldita técnica. As aulas estavam começando a me dar prazer, mas não demorou muito. Menininha voltou. Apesar de eu admirar o seu grande talento e adorá-la como uma excelente pessoa, meiga e amiga, estava mais que convencida de que as suas aulas não combinavam com o meu temperamento. Mesmo uma férrea disciplina aplicada ao estudo dessa técnica, num aluno sem aptidão inata, conseguiria apenas transformá-lo num medíocre pianista. O dom não se adquire, nasce com a pessoa. De todo jeito, eu estudava e estudava com todo empenho, correndo atrás de um ideal que não foi feito para mim. Eu sempre admirei e continuarei admirando a arte de tocar piano com extrema facilidade, privilégios somente dos que já nascem artistas. Lembro-me com saudades das últimas férias de junho, que todos nós passamos em Santos, na pensão de dona Nina, prima longe de mamãe. Era um sobrado grande e antigo do Gonzaga, perto da praia. Quatro quartos em cima e um só banheiro grande no fundo do corredor para servir a todos os hóspedes, que eram obrigados a enfrentar uma enervante fila. Embaixo havia uma sala imensa, onde uma enorme mesa com vinte cadeiras ocupava todo o ambiente. A sala de visitas havia sido transformada em quarto para hóspedes. A copa, com muitos armários, onde a louça e os mantimentos eram guardados, vinha após a sala de jantar. Em seguida, uma enorme e simpática cozinha com dois fogões, um a lenha e outro a gás. As panelas limpinhas, bem areadas e brilhantes, ficavam penduradas em pregos nas paredes. Uma pia grande de mármore, uma geladeira velha e uma mesa rústica no centro da cozinha. Havia um grande quintal com bananeiras e mangueiras. Na frente da casa, um jardim com roseiras, tendo no centro um frondoso flamboyant. Era tudo muito simples, limpo e simpático. Cada quarto abrigava uma família inteira, os pais e as crianças em férias escolares. Todo mundo tornava-se amigo e um bom relacionamento era logo estabelecido entre os hóspedes, como se todos fossem uma só família. Havia a hora certa para todas as refeições. Às sete horas, o café da manhã. Almoço, às doze e trinta. Lanche, às quinze e trinta. E o jantar, às dezoito e trinta. Todo mundo reunia-se pontualmente em volta da grande mesa nos horários estabelecidos. Era uma beleza o respeito, o caráter e a disciplina naquele tempo. Ninguém se atrasava. Dona Nina, que já era bem idosa, magrinha e de cabelos bem branquinhos, e mais uma menina ajudante, davam conta de servir as refeições com muita eficiência. A cozinheira era uma preta gorda, sempre alegre e bonachona. No hall espaçoso da entrada havia um piano. À noite, depois de um breve passeio pela orla da praia, todos voltavam à pensão para ouvir um pouco de música. Mamãe sabia tocar muita coisa. Valsas, tangos e marchinhas que alegravam muito o ambiente. Os homens costumavam se reunir na sala de jantar para um jogo de cartas. Todo mundo levantava bem cedinho para aproveitar a praia. Depois do almoço, era costume todos tirarem uma soneca. Costumávamos voltar à praia antes do jantar para bater um papo nos bancos à beira-mar até o sol se pôr, enquanto as crianças descalças brincavam de correr na areia. Eram férias muito saudáveis. A simplicidade e a modéstia em tudo davam um sabor gostoso de felicidade. Naquele tempo, as pessoas tinham mais disciplina, respeito mútuo, educação, alegria de viver e senso de humor. Eram despreocupadas e felizes, pelo menos as que eu conheci. Que diferença das pessoas de hoje! Numa dessas férias, conhecemos uma família de Campinas e ficamos muito amigos. Dona Lucie Simbueno, o marido, Sr. Mário, os dois filhos, Vera e Marinho, que regulavam de idade comigo, e mais a mãe de Dona Lucie, uma senhora inglesa muito simpática. Foram dias de grande amizade entre nós e lindos passeios. Que tempos maravilhosos! Não se ouvia falar em crimes, inflação e drogas. Na mesma época, um rapaz campineiro chamado Didi Martelli, amigo de Dona Lucie e hospedado numa pensão ali perto, começou a ir todas as noites tocar piano para a gente. Tocava tudo de ouvido e era ótimo pianista, alegrando muito aquelas férias. Nossas famílias continuaram amigas mesmo depois de voltarmos para Campinas e costumávamos trocar visitas. Uma noite, quando somente o casal Bueno foi visitar-nos na rua Sampainho, lembro-me bem. Era uma noite fresca e maravilhosa, coberta de estrelas. Nunca havia visto antes um céu tão límpido. Enquanto todos conversavam na sala saboreando um cafezinho, corri para o quintal e deitei-me na grama para apreciar aquela galáxia deslumbrante. Logo comecei a sentir-me hipnotizada por aqueles astros, tendo a sensação de estar sendo puxada por eles. Apavorei-me! Fechei os olhos de repente, dei um salto e corri para dentro de casa com o coração disparado. Não era a primeira vez que, quando me deitava no chão, olhando extasiada para a profundeza misteriosa da noite estrelada, algo impressionante dominava-me, como se o universo quisesse engolir-me. Até hoje sinto calafrios quando lembro-me dessas experiências.